Recentemente conversando com um diligente juiz, ele me confessou que estava perplexo com o baixo nível de português da nova leva de advogados. Muitas vezes desabafou o veterano, tenho dificuldade de entender se o defensor está contra ou a favor do seu cliente. Esse é apenas um entre muitos os exemplos do declínio do conhecimento da língua portuguesa entre os brasileiros. O Instituto Goiano Carlos André, um dos mais renomados do país no ensino e difusão da língua pátria, tem alertado para a necessidade de se resgatar as boas normas da escrita e da fala. Olho no olho, mantendo cursos online e ao vivo com valores justos e acessíveis, tem prestígio e admiração de linguistas de todos os rincões. Quem se dedica aos estudos do português consegue salários melhores e se torna um profissional mais qualificado. Tome uma boa decisão, conheça bem a língua do país, não se arrependerá. Outro Música Música Obrigado.